Eu sou o Paulo Biak e hoje eu vou te mostrar e falar sobre a incrível casa de Murilo Benício. Eu vou te mostrar como captar a referência da casa e também se inspirar olhando para essa magnífica arquitetura. Porque a minha ideia não é só você ficar olhando e babando na casa de Murilo Benício e pensando isso não é pra mim, eu acho que é pra você e eu vou te mostrar como que você pode captar o conceito da casa, usar as referências e de quebra eu vou te mostrar como você pode roubar a paleta de cores da casa do Murilo Benício e aplicar na sua casa. A casa de Murilo Benício tem uma baita de uma vista, assim como várias casas de famosos do Rio de Janeiro têm. Essa vista emoldurada do Rio de Janeiro que é simplesmente maravilhosa com a mata, mar, morros, montanhas, perfeição. O projeto é do arquiteto Miguel Pinto Guimarães e o pensamento do projeto é pensado nessa vista que o Murilo tanto queria. Isso que eu acho mais maravilhoso do Rio de Janeiro, que tem essa mistura de vistas, tem muita gente que mora num morro mais simples, também tem esse cartão postal na janela de casa. A casa tem três pavimentos e no pavimento superior tem um deck lindo e aí eu já deixo uma dica pra você. Olha que coisa simples essas luminárias que se chamam luminárias festão. Então você pode aplicar na sua varandinha da sua casa que também vai ficar bonito. Funciona para de dia e funciona para noite, para dar aquele climinha gostoso na varanda. A casa de Murilo Benício tem uma piscina não muito convencional, uma piscina bem longa e que acaba meio que no horizonte, dando aquela profundidade e aquela sensação de piscina infinita. E também tem uma escotilha, várias escotilhas na verdade, que vão vazando ali para o interior da casa. Você mergulha, dá uma olhada naquela escotilha, isso é uma arquitetura super legal. E tem um lance meio extravaganza, extravagante, mas é descolado. Tem um pavimento inferior ali que é o subsolo, que é um show à parte. Tem pista de skate, tem container, que é uma coisa que vocês sabem que eu gosto. Funciona tudo ali para uma área de lazer, mesa de pingue-pongue, escritório. É super mega descolado, extravaganza, tem grana envolvida aí? Tem. Mas é bem pensado, bem aplicado, não é aquela coisa louca de dinheiro para cima. Sabe por quê? Porque eu acho que ele usa muito esse lugar. Então por isso que eu acho que é uma extravaganza bem pensada. Temos também uma sala maravilhosa, super espaçada, com a cozinha integrada, com cores muito bem pensadas. A gente já vai falar sobre isso. Piscina passando, paredão, planta, escada. Tudo colocadinho, muito bem pensado, que dão esse resultado muito impressionante e gostoso de se ver. Mas Paulo Biak, o que nós, meros mortais, conseguimos tirar para a nossa realidade e aplicarmos nas nossas humildes casas? O que será que dá para fazer? Vamos lá, vamos olhar para o conceito dessa casa. E eu acho que você pode aplicar um conceito quando você pensar na decoração da sua casa. Isso é muito importante. Mas o que é conceito, Paulo Biak? Conceito é história. É a história que você vai montar para a sua casa para você conseguir fazer as escolhas corretas de decoração e não fazer uma grande lambança. É quase que um guia para você seguir e não errar. Nessa casa de Murilo Benício eu vejo um conceito muito claro, que é um conceito do natural e do aparente. É assim que eu estou chamando. O natural a gente percebe muito pelas entradas de luz na casa. E aí já fica uma pequena dica para você. Quando você estiver construindo, seja a casa mais humilde que você vá construir. Pense nas entradas de luz. Aumente sempre o tamanho das janelas. Crie clarabóias, que são essas aberturas de teto. Se possível, claro. Troque, às vezes, aquela telha fechada por uma telha transparente. Entradas de luz natural são muito importantes para a sua casa ficar aconchegante e gostosa. E o natural na casa de Murilo Benício também vem das escolhas de acabamento. Então a gente tem pedras naturais espalhadas ali pelas paredes, escada. E também temos tijolos. Tijolos sim, é uma pegada natural, é terra cota. Temos o concreto muito aparente, trazendo essa coisa do aparente que eu já já vou falar para você. Então esse conceito, que é um pacote de referências, você consegue aplicar de forma mais fácil na decoração. E foi isso que foi feito. Então através desse fechamento dessa história, desse conceito, é muito mais fácil de você aplicar as coisas na sua casa. Nesse caso, foi fechado esse conceito natural e a paleta de cores seguiu também essa ideia, essa história. Eu falei do natural, mas eu também vou falar do aparente. Tem muita coisa aparente, ou seja, elas não estão escondidas na estrutura da casa. E eu estou falando do quê? Eu estou falando tubulação hidráulica, por exemplo. Se você vê ali na sala, a tubulação hidráulica passa pelo teto. E isso é explorado, deixando super aparente, assim como todas as instalações elétricas também, que estão usando conduites e fazendo um show ali no teto, que também é aparente, não tem acabamento. É um teto de concreto. Então esse aparente fica muito evidente e explorado dentro do conceito de casa de Murilo Benício. Então, meus amigas, vocês podem fazer isso também. Vocês podem explorar isso tudo aparente. Às vezes a gente não precisa esconder toda a elétrica, toda a hidráulica. Nesse caso aqui, inclusive, a hidráulica foi pintada numa cor laranja, deixando isso muito mais à mostra, com essa cara de loft. Uma pegadinha industrial, mas não é tão forte como a gente está acostumado a ver. Então você que está construindo a sua pequena casa, ou sua grande casa, pense às vezes se precisa passar tudo por dentro das paredes. Será que não é um item legal para você explorar no conceito da sua casa? Deixar tudo aparente pode ser uma boa ideia. E agora vamos para uma parte que você pode treinar quando você estiver olhando uma coisa que você gosta muito, como a casa de Murilo Benício, que eu achei linda. Apenas olhar uma coisa é interessante, mas olhar e pensar como que eu posso aplicar isso na minha vida é melhor ainda. Eu vou te mostrar uma ferramenta que você pode usar para roubar a paleta de cores de uma coisa que você acha linda para aplicar em casa. Se olharmos para a sala de Murilo Benício, a gente vai perceber que as cores foram muito bem escolhidas. É tudo muito harmônico. Elas funcionam. Eu vou te mostrar um site que eu achei muito legal que chama Coolors. Eu acho que é Coolors, não é Colors, é Coolors, porque tem dois O. Nesse site você pode treinar seu olhar para descobrir paletas para você aplicar na sua casa, ou você pode colocar uma imagem, uma foto de uma coisa que você gosta muito, uma referência como a casa de Murilo Benício, e roubar a paleta de cores daquele ambiente que está todo harmônico. E falando, olha, gostei disso aqui, por que será que as cores estão tão legais? Ou por que será que esse ambiente está tão legal? Às vezes é isso. É a paleta de cores bem distribuída. Estrutura metálica marrom, parede de tijolo, teto de concreto. E você vai montando uma paleta ali que você nem percebeu, mas na verdade você está fechando uma cartela de cores de aplicação desse conceito que você gostou tanto e você pode colocar na sua casa. Então olha que legal, eu separei essa foto aqui, que é a foto da sala do Murilo Benício, para a gente sentir as cores. O resultado foi essa paleta aqui. Eu fui pinçando as principais cores dessa sala e montei a paleta. Ela não monta automático. Tem outros sites que montam paletas automáticas, mas eu acho tudo meio robótico. Acho legal a gente treinar o olhar para pinçar as melhores cores e entender essa paleta de cores para que consigamos aplicar em nossa casa. Então perceba que temos uma paleta de cores muito baseada no marrom, naquele marrom clássico que deriva para um terracota e funciona super bem com o verde, que é o verde das plantas, das almofadas, que bate muito bem com o cinza, que é o cinza do teto, o branco do sofá. São tons mais claros e dão esse contraste. Se você perceber, a paleta é muito sóbria, mas é uma paleta muito legal, ela não é tão viva. Essa é uma paleta de cores para quem gosta de sobriedade, ou seja, é uma paleta mais sóbria, mais austera. Ela não é aquela alegria, aquela explosão de cores. Então a gente tem marrom, terracota, cinza, um verde mais fechado. As cores são mais fechadas, mas é uma paleta muito legal para aplicação em casa. Então como que você pode fazer? Você pode pegar essa paleta ou escolher outra foto e tirar uma paleta de cores e a partir dessa paleta você fica com uma cartela para aplicar naquele ambiente. Pode ser o seu quarto, sua sala, pode ser qualquer lugar, mas isso vira um guia. Então quando você vai escolher um sofá, você fala, ah, o sofá verde vai ficar legal nessa parede de cor terracota. E daí você não foge dessa paleta e vai fazendo boas escolhas, inclusive de almofada, cor de itens de decoração que às vezes vão ser meio extravagantes, que vão ter muita cor presente. Essa paleta vai te ajudar. Então a próxima vez que você vira uma casa de um famoso que você goste muito, uma casa capa de revista e você pense, não é para mim? É para você, eu acredito que você também possa ter essa casa, não agora talvez, mas depois. Mas antes disso, faça esse exercício de pegar essa estética desse trabalho que foi muito bem elaborado e tente aplicar para a sua realidade. Essa ferramenta de cores é muito legal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu comentário aqui. Quem sabe eu não posso fazer novos conteúdos sobre paleta de cores. Beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Uma boa semana. Beijo, fui. Tchau, 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 tchau.